O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi surgiram juntos e com a filha Mavi, sete meses, na Arábia Saudita. A babá da pequena Mavi também estava presente. O craque apareceu andando junto com Mavi, Bruna e a babá em uma loja na capital da Arábia Saudita, Riyadh. Neymar surgiu andando com Mavi nos braços. E pouco depois ele entregou Mavi para Bruna Biancardi e foi atender alguns fãs. O jogador, Bruna e Mavi também estavam acompanhados de um dos melhores amigos dele, Chris Guedes e a esposa, Bianca Coimbra. Os dois filhos dos amigos do jogador também estavam presentes. Os internautas comentaram o fato de Bruna ter ido para a Arábia Saudita com a filha encontrar com o jogador. Muitos internautas questionaram se eles teriam reatado ou se a viagem ocorreu apenas para que Mavi visitasse o pai. Ah, que delícia ver vocês juntos! Deus os abençoe! Comentou uma internauta. Marec, 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 Marec. Tchau, tchau.